Castigo chegou, Nego Di passa muito mal, é internado às pressas e diagnóstico assusta. Nego Di, ex-participante do BBB21, foi hospitalizado em Porto Alegre na noite de ontem. O humorista passou mal após comer um sanduíche e foi diagnosticado com intoxicação alimentar. Nos stories do Instagram, Nego Di ainda brincou sobre os maus olhares no hospital por conta de seu comportamento durante o confinamento. Vale lembrar que Nego Di bateu um dos maiores recordes de rejeições da história do reality show da TV Globo, com 98% dos votos. Perdendo apenas para a rapper Karol Conká, que deixou a casa com 99,17% dos votos. De máscara e deitado em uma maca, Nego Di aproveitou para brincar com o seu time do coração, o Internacional. Olha o que vocês fizeram comigo, só me dá tristeza nessa minha vida. Olha o estado que eu tô, querem acabar comigo, querem me botar numa gaveta. Não aguento mais, tudo dando errado pra mim. Fizeram feitiço, brincou o ex-brother. Então é isso que o canal hoje vem trazendo pra vocês, comentem aí abaixo, deixe seu like e até a próxima notícia do canal. Tchau!